Será que a Shopee, de fato, ela trava ou limita a conta para que você faça um número X de vendas por dia? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre esse assunto, porque de tempos e tempos eu recebo essa dúvida. E existe uma resposta e uma solução para isso. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, já deixa o seu like e o seu comentário. Como venho falando em vídeos anteriores, o YouTube mudou o algoritmo. E o meu canal foi muito prejudicado com essa alteração. E somente você pode me ajudar. Através do seu like, que é gratuito e você não tem a noção do poder que ele tem em me ajudar. Então, já deixa o seu like e o seu comentário. E se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Como eu já disse, de tempos em tempos, eu recebo essa pergunta, essa dúvida. Seja nos comentários do YouTube ou no direct ou da caixinha de pergunta lá do meu Instagram. Por exemplo, igual essa pergunta aqui. Tenho a convicção que, de cada 10 pessoas que assistirem esse vídeo, 4 vão se identificar com esse problema. E, de fato, é um problema que ocorre com a maioria dos vendedores. E no vídeo de hoje, vou explicar por que isso acontece e como que você resolve o problema. Mas, para que eu possa fazer isso, eu preciso ir para o meu computador e de lá continuamos. Eu já estou no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Cauê, será que, de fato, a Shopee limita o seller a vender X quantidade de vendas por dia? Ou fazer X quantidade de vendas por dia? E a resposta é sim. Porém, não é porque ela quer fazer isso. Ou seja, ela não vai chegar e fazer, ó, esse vendedor aqui eu vou deixar fazer 100 vendas. Esse outro aqui eu vou deixar fazer 80 vendas. Esse outro aqui eu vou deixar fazer 10 vendas. Não, não é isso. Na verdade, o próprio seller se limita a fazer aquela quantidade de vendas. Essa que é a verdade. Na verdade, nem a Shopee, é o próprio seller que se limita a fazer aquelas vendas. Mas como assim, Cauê, ele se limita? Eu não estou dizendo que é porque você quer ou porque o seller quer. De fato, você está se limitando porque não entendeu o que precisa ser feito para, de fato, escalar as vendas. E você vai aprender isso agora. Primeiro ponto que você precisa entender para a gente destravar as vendas, para que a gente possa escalar cada vez mais, é um processo. E a primeira parte desse processo é identificar o volume de pesquisa daquele produto. Então, primeiro passo, identificar o volume, o volume de pesquisa. Por quê? O que determina se aquele produto vai escalar no volume muito alto de vendas ou não? É a demanda dele, é a procura dele. Por exemplo, se eu tenho um produto que tem 200 mil, 300 mil, 100 mil pesquisas mês, eu vou ter um volume de vendas. Ou eu vou conseguir ter um volume de vendas. Se o meu produto tem ali 5 mil, 10 mil, 15 mil pesquisas mês, eu vou ter um outro volume. Eu não vou conseguir competir. Porque a demanda ou a procura é o que determina o tão quanto você consegue escalar aquele produto. Por isso que o primeiro passo é ver o volume de pesquisa. É identificar. Eu tenho um produto com muita procura? Sim ou não? Se eu tiver, eu vou fazer determinada ação. Se eu não tiver, é uma outra ação que eu vou tomar. Então, o primeiro erro está aí. Então, por exemplo, eu tenho um produto de baixa procura. Eu não vou ficar gastando tempo e energia batendo num produto que tenha pouca procura. Eu não vou conseguir aumentar muito mais aquele produto. Eu vou fazer uma analogia. Você quer fazer um suco de laranja. E aí você pegou duas laranjas, descascou uma e espremeu. Ficou só o bagaço, praticamente. Só que você quer um pouco mais de suco. Você vai pegar aquele bagaço e persistir? Se você fizer isso, vai sair mais um pouquinho de suco. Mas será que é o suficiente pela energia que você vai gastar? Qual é a lógica? Qual é o óbvio? Eu vou pegar outra laranja porque vai ser mais fácil eu chegar aonde eu quero chegar. Para escalar as vendas, não é diferente disso. Então, se você tem um produto de baixa procura, para de ficar batendo nele e procure novos produtos e faça todo o processo pelo qual você vem fazendo para vender. Chegou a 15 vendas por dia com aquele produto. Pegue outros produtos e refaça o mesmo processo. Empreendedores, eu sei que os meus vídeos aqui do YouTube vêm ajudando vocês a cada vez mais a escalarem as vendas. Porém, se eu disser que existe um passo a passo mais simples e principalmente que acelere esse processo. O que você me diria? Pois bem, eu tenho a solução. Eu desenvolvi o treinamento do Zero Escala na Shopee focado para você que deseja trabalhar com a plataforma e encontra dificuldades em escalar. Ou para você que deseja começar hoje. O treinamento, ele é muito completo. Eu ensino todo o passo a passo para que definitivamente você destrave e escale as suas vendas, tanto no Orgânico como no Ads. Faça como mais de 2 mil alunos que conseguiram destravar e escalar as vendas. Para mais informações sobre o treinamento, como ele funciona, depoimento de outros alunos e, entre outros, clique no primeiro comentário fixado. Aguardo você na primeira aula. Eu quero que você me diga qual é a diferença de eu ter um produto que faça 100 vendas dia para 10 produtos que cada uma delas faz 10 vendas dia. No final, eu vou ter a mesma quantidade de vendas, ou seja, 100 vendas. Então, se você trabalha com um produto de baixa procura e quer escalar as vendas, não fique batendo na tecla. Não fique achando que é preço, não fique achando que é capa, não fique achando que é descrição. Não fique procurando empecilhos para corrigir e ficar batendo nesse mesmo produto. Refaça o processo com novos produtos. Agora, se você fez o volume de pesquisa e o seu produto é de alta procura, então significa que ele tem margem para escalar, não tem? E se você não está escalando, você está falhando em algum ou em alguns aspectos do processo de vendas. E aí você primeiro precisa verificar isso. Então, o primeiro aspecto que eu vou verificar é a minha taxa de conversão. Se a minha taxa de conversão estiver abaixo de 1,65%, eu já sei o que eu preciso fazer. Se ela estiver acima de 1,65%, eu também já sei o que precisa fazer. E lembrando que a própria Shopee, ela te mostra qual é a taxa de conversão de cada produto que você tem. Ela mesmo te mostra isso. Se eu tenho um produto abaixo, eu estou com problema no meu anúncio. Por quê? A taxa de conversão mínima recomendada é de 1,65%. Ou seja, para uma média de 65 cliques, eu tenho que ter uma venda. Indiferente se é orgânico, indiferente se é ads. Mas essa é a taxa de conversão. Se eu estou abaixo, eu preciso resolver o meu anúncio. Algo no meu anúncio está fazendo com que eu não tenha essa taxa. Pode ser vídeo, carrossel de imagem, descrição, ofertas, promoção, leve mais por menos, cupom, preço. Tudo isso eu explico aqui no canal como que você faz esse processo. Cauê, eu tenho uma taxa de conversão acima. Então, o problema não está no anúncio, não está na conversão. O problema está na exposição. Você precisa gerar mais exposição para o seu anúncio. Se você gera mais exposição para o seu anúncio com essa taxa de conversão, as suas vendas vão aumentar, elas vão começar a escalar. Você gradativamente vai começar a posicionar no orgânico. Agora, se você tem baixa procura, ou seja, baixa exposição e uma taxa de conversão baixa, você precisa resolver os dois problemas. Então, entende que a partir do momento que você sabe aonde está o problema e como resolver esse problema, você vai gastar tempo e energia executando aquilo. Não adianta eu ter uma taxa de conversão baixa e ter muita exposição. Você quer ver um exemplo muito clássico nisso? Eu tenho uma taxa de conversão de 10%, por exemplo. Esse é o primeiro exemplo. No outro exemplo, eu tenho uma taxa de conversão de 5%. Se eu tiver 100 cliques em cada um, cada um teve 100 cliques, só que em um eu tenho 10% e no outro eu tenho 5%. Olha a diferença de resultado. Eu vou ter 10 vendas aqui e 5 vendas aqui. Ou seja, isso significa o quê? Quanto maior for a minha taxa de conversão, menos cliques eu vou precisar para ter vendas. Então, se eu tenho uma taxa de conversão abaixo do mínimo recomendado, que é de 1,65, significa que não adianta eu gerar exposição, porque eu vou precisar de muito mais do que deveria para fazer vendas. E isso prejudica no seu orgânico. Isso faz com que, ao invés de você escalar, você comece a diminuir o seu posicionamento. Então, na minha taxa de conversão está baixa, vou corrigir o anúncio, porque a taxa de conversão tem a ver com o anúncio. O cliente entra e não compra. Então, é no anúncio. A minha taxa de conversão está boa, acima de 1,65. 2%, 3%, 4%. O problema não está no anúncio. Então, para de achar que é preço, para de achar que é foto, para de achar que é capa, para de achar que é vídeo. E foque em gerar exposição. E agora, você entendeu que não é a Shopee que escolhe se um vai fazer 100 vendas ou se o outro faz 10. A diferença do selero que faz 100, 200, 300, 500 vendas por dia daquele que faz 10, 5, 15, é que o que faz muitas vendas entendeu o que precisa ser feito. E ele bate aonde precisa bater. E quem ainda não entendeu, bate em tudo que é lugar, menos aonde deveria bater. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio. Mas o seu like e o seu comentário é extremamente importante para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho